Oi pessoal, eu sou o Lambão comentando cenas do filme A Família Jesus, tinha uma cena, vou ter que colocar Onde ele fala que o que está vivendo é um cachorro Mas ele tinha um corpo, um porta-mala Querido, acorda, chegamos Caraca, até que enfim Warren, olha a boca Mãe, estamos na estrada há 11 horas e está o maior cheiro de gambá aqui atrás Não é razão para falar como marginal É o cachorro É, jura que é o cachorro? Se desse banho nele de vez em quando, como eu peço, a gente não teria esse problema Tá, tá, estamos procurando o número 10 Próximo, próximo à esquerda Mas não tem números É, o Stance falou disso, é aqui, é aqui Isso, esquerda, depois segue por ali à direita É aqui Isso Pó Isso é que é mafioso Estava lendo o filme, gostei, não imaginei que tirasse isso, eu não lembrava disso Você imagina você levar a tua família sendo perseguida, sei lá, pela polícia, pela má, tem um sei o que 11 horas de viagem Um corpo Dentro do porta-má, sem refrigeração Meu pai do céu Palmas Valeu a cena Caramba Eu não sei nem se a expressão é você ter coragem para fazer isso Se ela tem noção para fazer isso Sei lá, eu gostei Gostei mesmo Sei que não era você, mas não podia falar nada Eu não sei se a expressão é você ter coragem